Com grande alegria, jovens e adultos receberam o Sacramento da Crisma no dia 18 de maio na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Petrópolis, na missa presidida pelo Bispo Diocesano, D. Joel Portel Amado. Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo do nome de Deus. A paz esteja contigo, Senhor. Além dos jovens da paróquia, receberam o Sacramento jovens preparados pela Pastoral Universitária da Universidade Católica de Petrópolis, que tem como assessor Padre Carlos Silva de Oliveira, que concelebrou ao lado do Paroco do Rosário, Padre Luís Garcia Mello, sendo assistida pelo diácono permanente Alberto Antônio Pinto Rezende. A paz esteja contigo, Senhor.